Vai estudar aqui, ó, a partir de amanhã você vem, mas ó, não vem com esse uniforme não. Falei, mas por que isso? Porque esse uniforme de escola pública é pros policiais saber por onde as crianças de escola pública tão andando pra saber se é o perigo da sociedade ou não. A partir de agora não é mais perigo pra ninguém. A partir de agora você é uma criança, um adolescente normal como todos que tem aqui. Então tu vem vestido do jeito que você quiser. E adivinha como é que eu fui parar na faculdade? Como? Ele chegou pra mim e falou assim, vou pagar tua faculdade, negão. Acabou a escola, vai pra faculdade. Falei, faculdade, como é que eu vou chegar na faculdade? Ele falou, vou pagar tua faculdade, tu merece. O pessoal da faculdade tem que te conhecer. E aí eu consegui cursar uma faculdade e ele já tinha pensado nisso. O meu diretor falou, cara, é só as pessoas te conhecerem que as pessoas não querem te tirar do lado. Eu só te dei a autoestima que faltava. O Brasil não tá acostumado a falar, vai que tu consegue, é tudo você não pode. Eu fui a pessoa que te disse, vai que tu consegue, tu viu? Tu fez uma escola particular e tu fez uma faculdade. É o que eu te falei no início da entrevista, que as pessoas te querem por perto, sabe? Por exemplo, depois que você foi embora, a gente falava, gente, a gente tem que trazer ele de volta, porque a gente quer ele aqui do nosso lado, a gente quer a energia dele, a gente quer o talento dele, a gente quer ele por perto. Chuva, eu peço que caia devagar. Aqui eu voltei aqui e falei, caramba, por que a gente tem que voltar? E Noronha tem uma coisa especial que eu esqueci de te contar. De todos os machucados que eu tenho dentro de mim, lá foi um lugar que eu encontrei pra curar. que parecia que cada segundo que eu tava ali, eu tava curando alguma coisa que eu guardei e que me machucou. Eu estou indo embora de Noronha, mas tô deixando a vibe da banda... Gintônica! Eu tenho uma coisa engraçada pra contar. A gente foi fazer um mergulho de cilindro, e aí quando a gente tava lá embaixo, o Negueb é assim, né, gente? Ele fala, 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 fala... Só que lá embaixo, a gente não tem como falar. Se você fala, você se afoga, porque você tá lá no fundo do mar. E aí ele ficava assim pra mim, ó... E eu fazia assim pra ele, ó... Aí ele... Nem no fundo do mar. Nem no fundo do mar. Eu conseguia ficar quento. Mas ele ficou tão desesperado pra falar alguma coisa, aí teve um momento que ele entendeu que ele tinha que focar, e que quando a gente saísse do mar, ele ia poder contar tudo. Aí o que acontece? Me guardaram 35 minutos sem poder falar quando eu saí e convencer. Aí, amor, aí ele ficou mais três dias falando. Ah, mas que coisa! Estou quieto. Agora, você voltou pra poder terminar de fazer o Popstar, né? É! Cara, o Popstar foi a coisa mais louca que eu vivi, assim, nesse momento, em termos do que que eu quero como meta pro meu artista. E ali eu consegui entender uma coisa muito maneira, que às vezes você não precisa ser o melhor cantor, nem ser o melhor ator. Você tem que cumprir a sua missão como artista. Aham. E quando me convidaram, eu tinha muito medo de entrar ali. Como é que eu vou cantar com essa pessoa? Me fala em outro lugar, porque cantando... Quer que eu cante mesmo com aquela menina ali? Ela falou, não, você não vai cantar. Tu não tá aqui pra ganhar, Bela? É. Tu tá aqui pra falar de amor, falar de luz, vai falar de luz. Eu falei, então tá bom, é o seguinte. Primeiro dia que eu fui cantar, ela falou, e agora vai começar... Jonathan David, antes de tudo, eu queria falar de luz, amor, e você que estiver em casa e achar que tu não pode, você pode, você pode. E eu cantava. Agora eu vou cantar. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quando despertei... Então foi uma troca irada o popstar, além de eu poder cantar rap, cantar samba, fui feliz, fui feliz. Sim. Sabe, literalmente aprendi muito. Você chega ali, os jurados te falaram, olha, tua nota tá errada, tu não tem o tom, tu não sei o quê, tu fala assim, tá bom. Olha, galera, eu só queria falar de amor e paz aí, luz na caminhada pra vocês, aí brigada aí pela dica, valeu, amor? Ô Negueba, o que é a vida de neg? É uma ideia louca da minha cabeça. Pra variar? Pra variar. Não, porque a gente tem que fazer um canal de negão, porque os negão tem que estar dentro da parada, porque lá nos Estados Unidos tem um canal só dos negão. Falei, então tá bom. Eu vou profidenciar isso. E aí eu coloquei o VDN, que é o Vida de Negues. Poesia Vida de Negues, de Jonathan Azevedo. Eu vou dar amor ao racista, vou abraçar o nazista, eleva flores e rosas por todas as delegacias. Sendo que o Vida de Negues só passa, tipo assim, as coisas que eu mostro, são coisas boas, coisas alegres, falo de amor, falo do dia a dia, aí alguém me perguntou uma vez, mas poxa, você não vai falar de tristeza no Vida de Negues? Falei, se quiser ver tristeza, vai ver o Jornal Nacional. Entendeu? Porque no Vida de Negues passa coisa bonita, os pretos tudo lindão. Promover, né? Promoção. A gente tá promovendo no Vida de Negues amor e sabedoria. Às vezes a pessoa, até a gente mesmo, a gente acorda e fala, caramba, hoje o dia tá difícil, não sei o quê. Aí você abre o stories de alguém... Já te anima. Total. Teu Insta é um que me joga muito pra cima. A gente tem essa troca, sabe que eu busco na tua, você já vai buscando essa troca. Toda vez que eu entro no Instagram dele, tem alguma coisa falando sobre amor, sobre alegria, e vamos lá, e nos dá caminhada. E melhor, agora eu vou contar um segredo pra vocês, que aqui é uma massa, tem gente pra caramba, me ajuda a fazerem entender que Vida de Negues, não é tipo Vida de Negão, Vida de Negues é todo mundo que se propõe a sair de casa e levar amor, autoestima, abraçar o outro, fazer o outro se sentir especial, não precisa só no dia do aniversário dar parabéns pra alguém. É a tua vida, né, amor? Vambora fazer o parabéns que tá linda. Agora eu quero perguntar pra você, da onde vem esse seu estilo todo, assim, aonde você se inspira, porque você é uma referência de moda hoje, assim. A moda pra mim é engraçado, porque a moda pra mim é tipo, eu não tinha nada, e transformei meu nada em tudo. Por quê? Pra me vestir, eu tinha que ir na casa dos meus amigos, pegar uma bermuda e emprestar. Aconteceu o que aconteceu, o boom da minha vida, que era fazer moda. Por que eu quis fazer moda? Porque eu quero fazer o conceito. E tem muito preconceito no mundo. Rosa é a cor de menina, azul é a cor... Quem te disse isso? Eu vou quebrar isso. Comecei a usar rosa pra caramba. Porque eu tenho que dar possibilidades de você ser o que você é e se autoafirmar, porque tu é feliz sendo o que você é. Eu não posso tirar mais possibilidades do que o mundo já tá tirando. Então se você disser que isso não pode vestir, eu banco. Eu vou vestir. Pode deixar que eu banco. Maravilhoso. E essa que eu tô fazendo a diferença, não é maravilhoso, né? Gente, outra coisa que é surreal, como o Sabiá marcou, né? Não é uma loucura? É muito louco isso, é muito louco. Tá pensando que o fundo é só bairro, cordão de muro? A vida do primo, tu tem que passar por isso aí. E não vem com esse papinho que tu não pode, que tu não quer não, porque tu pode. E eu cheguei com um bandidão que ficava com um fuzil na mão. Mas eu por trás daquilo tudo, eu sempre defendi o amor daquele personagem. E era isso que eu tentava levar pra cada cena. Eu chegava com o meu texto na comunidade e falava assim, moleque, lê esse texto aí. Pô, brabão, aqui eu já mandava como? Falei, é isso. Obrigado. E aí eu começava a bater o texto com o moleque lá, então eu trazia várias gírias. Então se eu tenho o meu jeito de falar, todo lugar tem seu dialeto. A comunidade também. E isso ainda unia as pessoas. Essa é a nossa merda! Por isso que nós conseguimos tudo que nós conseguimos. Você é foda. E como eu sempre falo, não desista dos seus sonhos, porque tudo só se realiza se você levantar da cama, bebê. Ai, amores do John! Ó, obrigada, 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 meu amor. Te amo. Espero que vocês tenham amado. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. E ó, não esquece de seguir esse cara, porque é lição de vida, tá, meus amores? Beijo! Tchau!